Vamos voltar a falar do caso do bebê jogado de uma laje aí, então, Flotone. Ah, a gente vem alegre no jornal, aí vem, não teve o julgamento, né? E o Fantônio Pesso vai trazer as novas informações pra gente. Ô, Fantônio, esse caso me aborrece bastante. Mas você vai atualizar pra gente aí por que que é que não teve o julgamento, hein, Fantônio? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicolamédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balancheral. Nicolamédias, a sessão de julgamento foi cancelada por conta de uma solicitação da defesa do réu para que ele fosse submetido a um exame, a uma perícia determinada pela justiça. O que que acontece? A partir do momento em que o cidadão foi preso e admitido no sistema prisional, foi percebido um desvio de... um desvio psiquiátrico nele, um problema de comportamento dele. E ele foi submetido a um exame por parte do Centro de Apoio Psicossocial, CAPS, da Prefeitura, para avaliar o que que era aquele comportamento estranho do cidadão. E aí foi confirmado que realmente ele tem um problema de comportamento, que foi tipificado lá. E a partir daí ele começou a tomar remédios controlados, inclusive remédios tarja preta, Nicolamédias, por conta desse comportamento. Segundo informações, ele é uma pessoa que não tem a sensibilidade ou não tem uma percepção emocional do que às vezes ele faz. Então ele age sem sentimento, é mais ou menos popularmente, é uma característica do comportamento dele. E a partir daí ele começou a fazer uso desse medicamento controlado. Porém, agora com o julgamento, uma vez que foi marcada a sessão de julgamento, a defesa do réu entrou com esse pedido, para que a justiça também faça uma perícia e reconheça essa condição do réu. A partir daí, a justiça pode determinar um regime diferenciado de recolhimento dele. Ele pode ser, por exemplo, segundo o advogado de defesa, ser encaminhado para um tratamento psiquiátrico, um acompanhamento médico e aí ficar recluso num hospital de custódia. Ou seja, numa instituição específica para tratamento de pessoas, mas que estejam à disposição da justiça, com pendência na justiça. Então, essa é uma das possibilidades, mas podem acontecer outras possibilidades. Então, o juiz entendeu pela suspensão do julgamento e agora vai se aguardar esse exame para confirmar aquilo que preliminarmente já se sabe que ele possa ter. A gente tem que dizer que ele possa ter, porque não é um exame legal reconhecido pela justiça. Agora sim vai ser feita uma perícia no réu para que possa determinar o que vai acontecer com ele. Então, Nicomedes, vamos aguardar qual será, quando será, não tem data prevista, mas assim que esse exame for marcado e que tivesse resultado, nós vamos trazer as informações aqui, Nicomedes. Sim, Fantani, você falou uma coisa importante, porque no processo vai ter sempre as duas partes, acusação e defesa, e cada qual tem a sua forma de alegar. Tem uma máxima no direito que diz, alegar é não provar, é te não alegar. Ou seja, alegar não provar é não alegar. Alegação vale. Agora, quando o magistrado define para fazer o exame, aí já é algo pericial. Aí já é um psiquiatra forense ou um psiquiatra credenciado e ele vai responder o que chama na lei quesitação. Então, o magistrado que vai colocar uma série de quesitos, objetivos inclusive, para ele responder a autodeterminação e outras coisas tais. E é com esse exame, é com base nisso, que o psiquiatra, então nomeado pelo juiz ou pela comarca, é que vai trazer esse resultado. Acompanha esse caso de perto, porque, Fantani, me chama a atenção um caso trágico, gravíssimo. Ele está falando de uma criança, um bebê de 58 dias, arremessado, da laje de uma casa. Mas a gente também não pode ser tão desumano aqui de ignorar o que está sendo falado a respeito da outra parte. Mesmo porque não compete a nós julgarmos isso, a gente apenas noticia. Mas é trágico, é trágico tocar nesse assunto. E à medida que vai desdobrando, desdobrando, vai mexendo cada vez mais com todos os familiares envolvidos. São várias famílias envolvidas aí, várias famílias envolvidas. Acompanhe esse caso de perto, viu, Fantani? Com todo cuidado, que já lhe é peculiar. Traz aí, se você quiser ouvir, algum psiquiatra que queira explicar o que acontece na mente humana, especificamente. Talvez não queira falar sobre o caso, em específico, mas falar de forma genérica. A gente está precisando trazer esse tipo de orientação aqui. Nós estamos num tempo muito difícil. Me dói muito quando falo desse caso, dessa criança arremessada, independente do que vai dizer o laudo psiquiátrico. Independente do que vai dizer o laudo psiquiátrico. A dor, pra mim, é muito grande quando a gente toca nesse assunto. Mais uma vez, sou solidário aos familiares aqui envolvidos nessa situação. Obrigado, viu, Fantani? Obrigado. Não mexe com a gente. Lá num BG de sexta-feira, jogando pra cima, alto astral. Aí vem isso assim. É, né? É jogar areia, né? Areia no churrasco da gente. Membros. Misericórdia.